Com muita descontração para superar o inevitável nervosismo da estreia desta quarta-feira, a seleção brasileira tratou de fazer o aquecimento com exercícios e um leve toque de bola no Stade de France sem a presença do público. Em seguida, e usando só a metade do campo, os brasileiros se dividiram em dois times e foram à luta com entusiasmo. Teve até gol de bicicleta. Tafarel, longe do gol, foi audacioso no ataque do time reserva, criando situações de perigo para os titulares. Sempre é bom você ver esses jogadores novos, que tem muitos aí de qualidade, muitos jogadores aí que podem decidir um jogo e decidir uma copa. Eu acho que vai ser uma partida difícil para o Brasil, não porque a Escócia tem uma grande equipe, mas é uma equipe que pode dificultar muito, marca muito bem, tem jogadores que correm muito, mas eu acredito que o Brasil vai vencer. É até bom começar vencendo com dificuldades, o time crescendo na competição. A surpresa desse treino descontraído e bem-humorado da seleção brasileira, um dia antes do seu compromisso contra a Escócia aqui no Stade de France, foi a presença de Aldair, que treinou muito bem e fez alongamento junto com o seu provável substituto, Gonçalves. Logo após o treino, o técnico Zagallo foi taxativo com os jornalistas. Aldair está 100% pronto e participa da partida contra a Escócia. A escalação completa do time, no entanto, não será anunciada até 40 minutos antes do jogo. Cláudio Lessa, CBS Brasil, em Saint-Denis.